Atualmente, vocês estão jogando o que no Minecraft? Então, a gente vê... Mudar coisas novas no Minecraft, a gente faz vídeos com histórias, com roteirizados, a gente cria... Mas foi aí que a gente cresceu, né? A gente cresceu. Fazendo as histórias. É, tipo, anos... Acho que foi em 2017, 2016? É, foi por aí. Foi por aí. Aí eu comecei a fazer historinhas de Who's Your Daddy? Uhum. É, no Minecraft. E aí eu comecei a expandir com isso, o João também. E foi nessa época que eu e o João, todo dia a gente começou a gravar junto. Uhum. E aí a gente... A gente se conhece há anos. Mas, assim, foi aleatório quando vocês se conheceram? Não, ele mandou uma DM no Twitter. Hum. Pediu o meu número. Deu em cima de mim. Foi loucura. Não, foi isso não. Ai, que pena. Quem conta pra ele? Um amigo meu, o Mike, falou... Quem conta pra ele? Falou que tem um youtuber que é de Recife. Ela não vai arrumar nada ali. Aí eu entrei em contato. Vocês dois são de Recife? Sim, é de Recife. A gente se vê uma vez no ano, mas é de Recife. Ela vem mais com as mãos da minha casa, eu vejo mais a Malena. Eu acho isso um absurdo, você ter que ver mais ele. Não, mas a culpa é dele. Câmera, por favor. Eu sou uma vítima aqui. Eu sou uma vítima de queijo, Vitor. Você grava com o menino todo dia, só um menino pra jantar. É, não, mas a gente... Eu chamei... A gente já nem gosta do outro, a gente gosta do outro. É puro negócio. Eu vou contar por que eu não saio com ele pra jantar. Não expõe, não. Não expõe, não faço negócio disso, não. Não faço isso, não. Mas, é, é, eu e a Mara, a gente grava bastante. Eu acho que a gente grava muito, a gente não pode fazer isso comigo. Não, agora eu acho que você tem que expõe. Não, eu vou falar. Contou do retorno, eu acho que você... É melhor falando do que a Mara falando. Porque se a Mara falar, vai aumentar, eu vou diminuir. Não, mas eu não ia falar, isso aqui foi piada. Aí tu me quebrou, agora eu vou decolar, eu tô curiosa. Uma vez, uma vez eu chamei ele pra jantar comigo. E era o meu aniversário. Era teu aniversário? Era. Aí eu não lembro, não. Olha lá, expõe, Mara. Expõe, sim. E era o meu aniversário. E aí ele não foi. E depois ele deu uma desculpa de que ele tava acudindo a mãe dele de alguma coisa. Só que, na verdade, ele só não quis ir. Usou? Então, depois disso... Mãe doente. Então, depois disso, eu nunca mais chamei ele. Tá bom, então o que você lembra? Eu lembro disso, não. Tá, a história é essa aqui. A história que a gente tem é essa. Eu vou explicar aqui, eu vou explicar aqui. A Mara mentiu. Eu vou contar a verdade, eu vou contar a verdade. Ninguém nunca sabe quando eu tô mentindo ou não tô. Eu vou contar a verdade, eu vou contar a verdade. É o seguinte. Vamos dizer. Eu grava muito com a Mara. Eu tô muito confusa. Eu grava muito com a Mara. E a gente sempre foi amigo de... Amigo meu, muito próximo. E a Mara é uma pessoa muito íntima da pessoa. Se você deixar, ela vai ficar abraçada com você direto. Vai. É muito verdade. E eu tenho um ex-namorado no ano passado que ela ficava um pouco inconfortável porque eu não passava muito tempo com ela, mas com a Mara direto, porque a gente trabalhava junto, via junto. E eu, menino, eu acho que eu tinha o quê? 16, 17 anos e fiquei, pô... Mas você contou pra sua ex-namorada? Fiquei nisso, eu fiquei nisso. Você contou. Mas não sabia. Então, ok. Então, é. Não vai chegar na recessão. Eu fiquei, ela ficava, não, não, você pode sair. Mas eu ficava meio mal, sabe? Daí o menino, hum, ficava muito isso aí. Mas todo aniversário da Mara, vamos sair pra jantar, Mara. É mentira a parte do aniversário. Ele realmente é um amigo muito bom. Olha aí. Ela em casa vai, Mara, vamos fazer alguma coisa. Eu fico, não, o João, ele vai e me arrasta. É sério? Ele é um amigo bom. E a história que você não completou, aí o João chegou pra mim e fez assim. Ih, me queimei agora. Se queimou. Ele chegou pra mim e fez assim, Mara, eu acho melhor a gente parar de sair muito, porque eu não quero deixar ela incomodada. E eu fiquei, pô, mas você é meu melhor amigo. Olha, eu era menino na época, hein? Vamos falar aqui, amizade de anos, então eu tinha o quê? 12 anos na época, mas hoje mudou. A gente é amigo. Minha esposa atual ama a Mara. Inclusive, eu tô no Trisal. Não. Você estragou a esposa que ele ama você, Mara. Caraca, Mara. Tô brincando, mas... Hoje em dia é tranquilo. É porque a gente era criança, né? Eu entendo, eu entendi na época. Tá tudo bem. É, a gente passou por muita fase. A gente já viu um surtar com o outro. A gente já perdoou um ao outro. A gente já saiu brigado de cal falar assim, Mara... Não, eu e o João a gente briga bastante. A gente discutiu, a gente discutiu, mas... Uma briga com o que é de que? No Minecraft? Besteira, a gente briga com besteira. É, às vezes acorda estressado. Cara, às vezes a gente pode irritado. Mano, você convive com uma pessoa. Cara, o João, quando ele chega na cama e fala assim, Mara, tá tudo bem? Não só a tua piada. Eu falo assim, João, você quer ir dormir? Do nada. Já que ele é de amigos, é uma relação de, tipo, negócios. É, pois é. E a gente desde pequeno, a gente já conviveu muito com o outro, já viu fases da vinda do outro. Todas. Eu vi esse menino chorar várias vezes. Cala a boca. Eu já chorava, hein? Chorava, hein? Ah, mas é bom ter alguém assim, porque, em real, é parceria pra absolutamente todas as horas, tá ligado? Não só no trampo, mas na vida, tá ligado?